Pessoal, parei a gravação um minutinho aqui para dar um spoiler para vocês. Não vou falar nada, mas vocês estão vendo o que tem aqui? Bom, intake para o GTI MK7, a gente acabou de desenvolver. A gente está fazendo os testes aqui, esse é o nosso dinamômetro, para saber se vai dar ganho realmente e se der, quais são os ganhos. Então, se você está pensando em comprar um intake, não compra ainda. Segura um pouco, que semana que vem a gente vai soltar esse vídeo com todos os resultados que a gente teve. Para te dar uma palhinha, fica com um pouquinho do ronco que seu carro vai ficar com uma pecinha dessa daqui. Beleza? Valeu, até semana que vem!